E agora, Mestre Storm? O que fazer? Uma das coisas mais importantes da nossa missão é impedir que eu seja derrotado como da última vez. Não! Impossível! Isso não vai terminar assim! Não voltarei! Neo, Glinda, Tyron, Carol e Mig destruíram os meus planos. Minha energia vital estava adormecida, vagando pelo mundo real. Mas agora eu sei como retornar à minha antiga forma. E o melhor, ainda mais poderoso. Mas como isso será possível? Com as baterias dos Letrocons, elas vão encher a minha barra de energia. Cada Letrocon tem duas baterias. E o seu papel será pegar uma delas e trazer para mim sua primeira missão. Será pegar uma bateria do Letrocon do Nela. Como enganar um herói? Explorando o seu ponto fraco. Seu desejo de ser amado. Vamos fazer todos ficarem contra o Nel. Inclusive seus amigos do Key. Você só tem que usar este aparelho. Toda vez que você apertar o botão, ele vai bugar os óculos do Nel. Que vai receber missões falsas. E tentando cumpri-las, ele vai irritar a todos. Quando isso acontecer, Nel ficará isolado. E é aí que você vai pegar a bateria. Genial. Deixe comigo, mestre. Hoje não tem aula. Hoje não tem aula. Hoje não tem aula. Hoje não tem aula? Não. A gente vai para um parque de diversões. Um dia inteiro sem aula. Eu adoro excursões. Excursões são sempre a mesma coisa. Todo mundo quer sentar ao meu lado no ônibus. Tá bom. Até parece. Nel, posso sentar ao seu lado no ônibus? Eu também quero. Mas eu pedi primeiro. Não, por favor, deixa eu ir. Você achou que sim. Vamos fazer assim. A Nanda senta ao meu lado no ônibus na ida. E a Alicia na volta. Tem Nel para todo mundo. Sabia que o Nel ia ter uma grande ideia. E o Nel salvou o dia. Mais uma vez. Com esse cana de herói, fica fácil. Você também tem poderes. E os poderes da Glinda nunca funcionam? Tem. Desculpa. Eles até que funcionam. Mas nunca do jeito que ela quer. Eu podia ficar irritada com o seu comentário. Mas hoje não tem aula. Mal posso esperar para andar na montanha-russa. Dizem que a cada dez pessoas que vão, dez passam mal. Uma amiga minha já foi nessa montanha-russa. Ela gravou um vídeo. Vem ver. Uma escada de herói está mostrando que alguém precisa de ajuda. É. É a Glinda! Ela tem medo de montanha-russa. Ela não parece com medo. A Sônia que está passando muito mal. Não vejo a hora de checar minha vez. Ela está escondendo que não está com medo. Eu preciso fazer alguma coisa. Todos prontos para um dia incrível no parque de diversões? Professora, tem certeza que é uma boa ideia para o parque hoje? Não é uma boa ideia. É uma ótima ideia! Sei não, hein? Parece que vai chover. A gente trouxe capa de chuva. O parque está sempre lotado. Ninguém gosta de pegar fila para montanha-russa. Eu preparei uns jogos para a gente jogar enquanto espera na fila. Ah, Nel. Você, por acaso, está sabendo de algo que eu não sei? Tem gente que tem medo de montanha-russa. Ela está falando da Glinda. Não tem medo de montanha-russa. Quem tiver medo, não vai no brinquedo. Não é tão simples assim. O aluno que não vai na montanha-russa porque está com medo é alvo de piadas. A Glinda tem medo de montanha-russa. Vinda tem medo de montanha-russa. Viu? Feliz Rosa, meu nome é comezento, pessoal. Obrigada por me avisar, Nel. Nenhum aluno precisa passar por isso. É. É melhor cancelar a excursão. Está decidido. Excursão cancelada. Pronto. Nel. Pronto. Pronto. Salvei o dia. Pronto. 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 Nel estará isolado e você poderá pegar o Netrocon.